Mano, a galera toda, ó Ihuuu Meu Deus do céu, o E.T. vai pular, velho Puta que pariu, mano Meu Deus do céu Tá porra, velho Jesus amado, pula lá, salva o E.T., mano Salva o E.T., Alex Cadê a moto? Cadê a moto? Pula Pula, mano, pula, Alex Vai me lenhar, vai me lenhar Jesus amado, velho Pega a moto, pega a moto Tá aí fora, mano A moto Cadê a moto? Acha a moto, cara, meu Deus